Vamos conversar agora no seu sistema de comunicação com o Mariel Wagner, diretor da Escola Estadual Antônio Aladim. Mariel, a escola aqui na Zona Norte de Caicó tem a educação de jovens e adultos aqui na escola. E vocês estão com matrículas abertas para a educação de jovens. Como é que funciona aqui na escola? Bom dia. Bom dia, Joraldinho. Nós temos aqui a educação de jovens e adultos, do ensino médio. Do ensino médio. Você que, por muitos motivos, não terminou o novo ensino médio, nós temos a educação de eja. E você conclui aqui na Boa Passagem, aqui na Escola Antônio Aladim, o seu ensino médio em um ano e meio. Estando com matrícula aberta. Então, você que tem interesse, venha fazer sua matrícula. A escola está de portas e portões abertos para atender a essa demanda. A escola está toda ampliada. Professores qualificados. Laboratório de informática, de ciência da natureza, biologia, química, física e também de matemática. Um ensino de qualidade bem pertinho de vocês aqui da Zona Norte. Então, esse convite é para você, jovem, que já tem 18 anos e quer se profissionalizar. Então, venha fazer o ensino médio conosco. Esse convite se estende a outros bairros também. Então, Joraldinho, essa é uma oportunidade única. Sabemos que a educação, ela desafia esses alunos a estudarem. Então, a oportunidade, ela é excelente. Então, você que não terminou, venha concluir conosco o ensino médio. Tem, Mariel, limite de inscrições aqui para a escola ou não? Para cada turma, nós abrimos 35 vagas. 35 vagas para o primeiro período, 35 para o segundo e terceiro ano. E cada período desse corresponde, por exemplo, ao ensino médio, a um ano do ensino médio regular, isso? Isso. Durante seis meses, você termina uma série. Então, no ciclo de um ano e meio, você está com o ensino médio concluído. Então, é uma oportunidade para quem, de fato, quer uma oportunidade de emprego e precisa de um diploma de ensino médio, é isso? Isso. A oportunidade, justamente, é de você concluir e seguir na vida acadêmica, ou então, fazer até futuramente um curso técnico, que precisa desse diploma de ensino médio. Ok, Mariel. Obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação, fica à vontade. E, mais uma vez, convidar a quem está em casa assistindo aqui ou ouvindo a entrevista a vir procurar a direção da escola. A escola, inclusive, está aberta para inscrições nos três turnos. Nós que fazemos com a Antônia Ladir, que agradecemos essa parceria. Muito obrigado. E lembrando, a escola que está funcionando de segunda a sexta-feira, nos três horários.